Fala galera da Tesca TG aqui pra vocês, vídeo especial pessoal, vídeo que eu já tô faz tempo pra fazer pra vocês Eu fiz a apresentação dessa isca, o pessoal adorou, depois nós pegamos pra fazer um vídeo, mas já tava no finalzinho da tarde Depois ia cair um pé d'água, então eu fiz a questão de continuar o vídeo, porque a Ana ficou apaixonada pela isca Queria fazer a isca de qualquer maneira, então eu fiz só o trabalho dela, vídeo de 5 minutinhos O pessoal adorou vender horrores, porque a isca é boa demais É um popper, totalmente em madeira, feito artesanalmente, eu tô falando do nosso amigo aqui Popper Popó, da Dojo Isca Top, é um popperzinho pequeno, 5,5 centímetros, tem outros tamanhos também, mas esse aqui é bacana demais Eu gosto demais pra pescaria de roubá-lo As garateias são bem bacanas, bem reforçadinhas, dá pra você pegar um peixe maior tranquilamente Vantagem desse popper aqui, pra quem assistiu o vídeo passado onde eu fiz o trabalho dela, já faz um tempinho Você consegue popar longo, popar curto, consegue zarar e consegue esticar Esse popper é danado de bom, é muito bom, nós estamos aí uma semana todinha com água boa, maré boa, clima bom, tudo bacana Só a água que tá um pouco suja, mas tá começando a clarear e tem saído uns peixinhos bons Então vamos ver, mostrar pra vocês a eficiência desse popper aqui no roubá-lo Muita gente acha que popper não pega roubá-lo, esse aqui pega Não é todo popper que dá muito certo o roubá-lo não, mas esse aqui dá muito bom Tô usando aqui ó, Fluor Carbon da Lizard Fish, que esse aqui é 0,41, pode entrar um peixinho maior hoje Multifilamento da Midori, da Dyson, 0,18 esse aqui Carretilha Shotokan, também da Dyson, essa máquina dispensa comentário, é boa demais da conta E a vara eu tô usando aqui ó, a Lock 7 libras, tá pessoal? Bem levezinha, uma isca bem levezinha, pra dar aquele toquinho bem legal, um arremesso bem espetacular Lembrando que essa vara de encaixe, o encaixe é aqui no cabo, não perde a eficiência da vara Fica fácil pra transportar, equipamento top pra usar a popper popó Antes de começar a jogar lá nos galhos pra vocês, deixa eu tentar mostrar o trabalho dessa isca É bem legal o trabalho dessa isca, eu já fiz vídeo mostrando o trabalho, tá? Você consegue popar longo, ó, popar longo, ó Consegue popar curto, ó Tá? E consegue ainda, zarar e esticar Não acredita? Olha só, ó, zarar, ó Tá? É um popper, mas você zara Esticar, ó, ó Ó, embaixo d'água Então é muito bacana Mostra a minha mão agora, só pro pessoal, vê? Então, ó, popper longo Popper curto Zará Esticar Lembrando que pra esticar, você tem que deixar a folga da linha Então é bem simplesão Bora lá pro galho Vamos ver se a gente consegue achar pra vocês Bora lá Então vamos lá, pessoal Popper Popó Popper Que dá pra você esticar e dá pra você zarar Vamos ver se a gente tem um pouco de sorte com ela Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisinha Vamos bater naquele cantinho ali primeiro Passando um pouquinho rápido primeiro Agora vamos tentar pegar peixe Passei assim pra chamar a atenção do pesqueiro Agora vamos trabalhar ela Como se fosse um stick Vamos ver se consegue levantar Um peixinho bom aí pra vocês Ó Ó, pegou Ah, garota É, esquinha boa, hein Pegou um flechinho aí, pessoal Tá bom? Tá bom? Tá bom? É, esquinha boa, hein Pegou um flechinho aí, pessoal Ó Ó que bonito Vem cá Sou doido Quem disse que Popper não pega roubala, hein? Tá vendo? O pessoal fala Não, Popper não pega roubala Popper não pega roubala Pega Só trabalhar direitinho Não pode trabalhar muito longo, né? Você pode trabalhar longo, pessoal Pra chamar a atenção do pesqueiro Depois você trabalha curtinho Como se você estivesse trabalhando Uma mistura de Popper e Stick Olha que legal Claro que não é todo Popper que dá pra você fazer isso, tá? O Popó Tranquilamente Ó, saiu na Na pirueta cruzada Daiane dos Santos Vamos que vamos Vamos ver se a gente consegue pegar um pouquinho maior pra vocês Vamos lá de novo Vamos lá de novo Ó, pegou mais um Aí, ó Ó, que beleza Rapaz do céu Ó, que beleza Rapaz do céu Ô, isquinha boa, hein? Ó, tomando linha Não é tão grande não Mas é violento É carnicinha, hein, meu? Vem aqui, vem Vem aqui, hein? Olha só Adolescente brabo Ah, que coisa boa Eita, pescaria produtiva É um negócio bom demais Aê Olha, ó Olha que bonitinho Olha, ó Que lechinha Bonitinho, né? Lechinha Bonitinho Vai nadar, vai Aê Mergulhou bonito Do trampolim, hein? Trampolim do barco do PG Peraê Quer pegar até o alicate? Pô, pô Aí também não, né? Tá pegando demais Até o alicate Quer pegar? Vamos dar o último arremesso, pessoal? Só pra ver se eu consigo Pegar um pouquinho maior Pra vocês Mas eu acho que Tá mais do que provável Nós demos três arremessos Quatro arremessos Pegou dois peixes É impressionante Risca boa, pessoal Funciona O pessoal Critica, né? Fala muito nos vídeos Ah, roubá-lo no popper é difícil Não é Se você trabalhar do jeitinho Que eu mostrei pra vocês No começo do vídeo aí Trabalha direitinho Pra toconané É um pouquinho diferente Isso aqui pra toconané Arrebenta Tá? Eu tô mostrando que pra roubá-lo Esse popper funciona Porque esse popper dá pra você Trabalhar curto E dá pra você Zará também E até esticar também Então funciona pra caramba Vamos tentar jogar mais um Pra ver se a gente consegue Pegar um pouquinho maior Ó, pegou Aí, ó Mas Ó, esse aqui é um pouquinho maior, hein, pessoal Esse aqui é um pouquinho maior E aí, ó Isso aqui é um pouquinho maior, vem pra cá, vem, vem seu leite, ó, tomando linho, ó, ó, ah, seu violento, parece um pouquinho maior, é um pouquinho maior, não é nada de outro mundo, mas é um pouquinho maior, vou pegar o passador aqui, pra ver se eu não perco esse peixe e mostrar pra vocês, popper, popó, esquinha que pega peixe adoidado, tá pessoal, opa, é aqui, vai fugir não, esquinha que pega peixe adoidado, tá pessoal, é isso aí, ó, flechinha, esse aqui é um pouquinho maior do que aqueles outros dois, peraí que eu vou salvar você já, eu vou livrar você, peraí, pegou bem no carivete, esse aqui coitado, não ia soltar nunca, tá bem preso mesmo, vamos lá, tirei um, vou tirar o outro agora, tirei mais um, soltou mais um, tadinho, esse aqui pegou firme mesmo, mais um, soltei mais um, agora o último, aí, ó, que bonitão, ó pessoal, ó, ó, que robalo bonito, ó, saudável, não tem um vermezinho dentro, ó que bonito, ó, garoto, ó, que bonito, robalo bonito, ó, bichão, hein, ó, vamos lá, vamos soltar o bichão, vai nadar, vai, pessoal, pega ou não pega, robalo, a tal da popper, a tal da popper popó, pega ou não pega, pessoal, a gente deu o que, seis, sete arremessos, acho que nem isso, pegou três peixes, rapidinho, isca boa, pessoal, isca que pega peixe mesmo, vantagem dessa isca, trabalha o popper bem curtinho, chama a atenção do pesqueiro, chá, 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 depois você começa a esticar ela, batata, pega e pega mesmo, popper popó da Dojo, estique feito de madeira, sem rato, artesanalmente, muito bem feito, um balanço muito legal, porque você consegue zarar, consegue esticar, vale muito, muito a pena, o material todinho, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente faz com muito carinho para vocês, se você não é inscrito, se inscreva, e deixa aquele joinha para a gente, pessoal, até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho